E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de SnowRunner! Então, rapaziada, hoje nós vamos usar o nosso pequeno jipinho aqui pra resgatar alguns veículos atolados. Nosso caso, a gente vai resgatar dois veículos, tá? Uma caminhoneta e um caminhão. Pois é, eu não sei se o caminhão vai ser o suficiente isso daqui, tá? Não tenho certeza disso, não. Mas se tudo der certo, a gente consegue tirar pelo menos a caminhoneta do atoleiro, porque esse carrinho aqui tá com os rodão de lama preparado, tá? Fora isso, não tem mais nada preparado nesse bichinho aqui. Ele é... normalzinho, tá? Carrinho normal aí, cara, o que que tem aquela H ali? Hum... H é automatizado, ó. Hum, tá bom. Não gostei. Deixando rapidão aí. Vambora. Então, rapaziada, vamos lá fazer o resgate. Já marquei, tá? E se vocês estão gostando desse vídeo, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam, né? Se inscrevam no canal aí, muito importante. Importantíssimo, rapaziada, que vocês deixem aquele dedãozão no like. Dedão no like ajuda muito nos engajamentos e o canal tá precisando de muito engajamento, rapaziada. Então já vai deixando aquele dedão no like aí, pra dar aquele apoio, aquela força aí, valeu? Tamo junto. E, manos, não se esqueçam do sinal de notificações. Vamos rodar, né? Bah, eu esqueci de ativar a camerazinha do volante. Aí, agora tá legal. Fechou. Vamos que vamos. Tamo chegando já. Eles ficam bem pertinho um do outro, tá? Um fica aqui na fazenda. E o outro... O caminhão fica do outro lado da fazenda aqui. Então, assim, são dois lugares bem pertos. Ou são longe, não. Então tá tranquilo de ir até ali. Eita. Ai. Botei esses pneuzão de lama aqui. Será que tu vai parar? Vai precisar? Vai ligar? Vai ter o tração nas quatro? Não, né? Nossa, saiu de lado. Desvi isso aí. Aí. Às vezes eles saem de lado, velho. Ó. Ó. Só vai. Pneu de lama é ruim também no asfalto, né? Pensa nos pneuzinhos ruins de asfalto. Isso daqui. Não dá nada, não. Ele não é pra ser usado no asfalto. Tá lá, ó. Bem atolado. Mas vamos que vamos. Vamos entrar aqui. Aqui a gente começa a pegar... Nossa, aqui a gente começa a pegar uma coisa mais feia, hein? Será que vai dar conta do recado? Eu acho que vai. Pelo menos tem bastante árvore perto também. Vamos lá. Ih... Ih, rapaz. Aqui não temos escolha, né? Vamos ligar, tracionar os quatro aqui. E vamos ver se passa. Botei na automática aqui. Não sei que diferença isso faz, na verdade. Eu consigo subir aqui. Consegui subir aqui. A gente vai mais rápido, hein? Nossa senhora. É. Complicou um pouco na minha vida, hein? Aqui complicou. Pegamos um atoleiro legal. Ó, 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 ó. Agora foi. Aí. Já vamos entrar por aqui, ó. É aqui que a gente vai, ó. Eu vou... Motor falhando. Ué, o que aconteceu? Cara. Paralisou o motor, velho? Ué, eu não entendi. O automático não deu conta. Eu não entendi. Cara, por que você vê essa porcaria de automático, hein? Ah, vai entender. Nossa. Aqui, aqui o bicho tá brabo, hein? Aqui o bichinho é brabo, ó. Ó. E vai, hein? Caraca. Aqui se eu atolou, eu tô muito ferrado. É. Aqui me ferrou. Não sei se a gente vai conseguir sair disso, hein? Eita. Não, ele tá subindo, ele tá subindo, ele tá subindo. Ahá. Quem disse que o bichinho não é brabo, hein? Olha só. Vamos tacar traçando isso aqui. A reduzida, ela pode ter força, mas ela não patina tanto quanto deveria. Eita, nós vamos na manha. Vamos que eu tô chegando. Eu já trouxe as coisas pra consertar também. Exibir tarefa. Aceito. Vamos ver. Não, 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 não. Tá. É. Iniciar campanha. Hum. Entregue o caminhão atolado na fazenda. Entregue o caminhão atolado na fazenda. É preciso levar esse caminhão pra lá, mano. Sério isso? Bom, vou fazer o seguinte. Ô, rapaz. Não era pra ter pegado o guincho aqui, não. O gol, guincho. Aí. Vou tentar puxar esse cara aqui, hein. Vamos ver se vai rolar. Traçãozinho aqui. E vem. Ah, tamo tirando o carro, velho. É, aqui a coisa ficou um pouco feia. Vamos um pouco pra frente. E ligar o motor. Eu consigo ligar o motor? Exibir tarefa. É. Cara, vou ter que dar uma distância maior aqui. Solta o guincho aí. Ih, cavocou demais. Tá, não. Mas tamo indo. Precisamos de uma suspensão elevada aqui pra ajudar, né? Cara. Será que a gente atolou de vez? Ai, 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 rapaziada. Vou botar na reduzida e vou tentar ir pra frente. É. A coisa complicou. A gente deixou atolar muito. Eu acho que eu não tenho nenhum lugar aqui pra me agarrar, né? Aham. O jipinho ferrou, hein? Ah, na verdade eu tenho lugar pra me agarrar. Pronto. Aí o lugar pra me agarrar. Eu escapo aqui, ó. Consigo vir mais pra cá. E a gente faz o seguinte. A gente vira esse jipinho aqui. E vamos puxar ele tracionando de frente. É isso que a gente faz. Ó. Cara. Pesada a situação aqui, hein? Pesadíssimo. Olha só se... Esse barral aqui tá tenso. Esse barral tá tenso, tá. Vou fazer o seguinte. Não, eu vou dar mais distância, na verdade. Vamos dar uma distância boa aqui. Aí. Aí, tá legal. Fechou. E agora a gente pega e resgata aquilo lá. Pronto. Agora a gente tem que puxar, rapaziada. Senão não tem jeito, né? Eu não tenho o que fazer aqui. Mas antes um printzinho da tela, né? Vem vindo. Isso aí. Tamo na reduzida, puxando com tudo que dá, ó. Cara, travei. Vai. Isso. Cara, tamo tirando essa caminheta daqui, hein? Um pouco de sufoco, mas tá vindo. Ah, a caminheta lá tá tracionando também, hein? Isso aí é bom. Caraca, mano. Pera aí. Deixa eu ver uma coisa. Será que eu tenho como trocar pra ela? Não, eu não tenho como trocar pra ela. Tranquilo. Vamos sair daqui do atoleiro primeiro. Assim, ó. Aqui a gente se dá um pouco melhor. E a gente prende lá de novo. E vamos virar e vamos por aqui, ó. E vamos ter que arrentar essa cara daqui. Não adianta. Tem que fazer força. Vambora, 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 vambora. Vambora que tá vindo. Tá girando as rodas lá junto. E eu tô ficando tonto aqui porque eu tô girando a câmera sem parar. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Quem disse que isso aqui não dá conta do recado, hein? Motorzinho comum. Tamo puxando com tudo. Vambora, vambora. Bora. Bora que tu vem. Isso aí. Passou por lá já. Cara, aqui. Nós vamos vir direto pra cá, ó. Vamos pegar a estrada aqui. Direto na estrada. Azar. Vamos puxar essa caminhota pra cá. Talvez aqui seja um chão mais duro. E vai. É, o chão é mais duro aqui. Tá ótimo. Cara, conseguimos. Tiramos a caminhota de lá. Agora a gente só precisa botar ela pra cá. Não foi muito fácil, não. É bem complicado, na verdade. E aqui eu acho que ela não vai passar, hein? Vamos ver se ela vem aqui. Vem, passou. Vambora. E agora é andar. E levar pra lá. Ainda bem que ela tinha combustível. Porque se ela não tivesse ligada, a gente estaria muito mais ferrado. Muito mais ferrado mesmo. Uá. Sozinho o jipinho não ia dar conta. Não ia mesmo. A gente ia estar muito ferrado. Agora eu quero ver a gente resgatar um caminhão. Ah, o caminhão não vai ter jeito. O caminhão é muito pesado. Eu tava com esperança que a gente pudesse usar essa caminhoneta pra resgatar o caminhão. Mas eu acho que não vai rolar. Eita. Vamos pro barro de novo. Olha, eu vou dizer. Se ele tivesse com as rodinhas original, a gente não teria resgatado essa caminhoneta. Com as rodas original, não teria dado certo. Tá bem que eu troquei as rodas. E botei umas de parro. Meus lama pesada. E o snork, né? Pra passar por lá pela água. Beleza, rapaziada. Tá marcado no mapa já. E agora vamos lá pegar esse caminhão. Tomara. É, na verdade o caminhão eu sei que vai ser muito complicado de tirar de lá. O caminhão eu acho que não vai dar conta. Caminhão, nós estamos ferrados. Mas também se a gente conseguir tirar esse caminhão de lá com esse carinha aqui. Mano, aí esse carrinho é indispensável. Aí esse jipinho aqui vai ser indispensável, meus. E assim, o caminhão pesa muito, muito, muito. E ele... Ele deve estar bem ferrado. Se a gente conseguir ligar ele, pilotar ele, melhor, né? Esse vai nos dar uma bela de uma ajuda. Mas, eu não sei como é que funciona. Porque é a primeira vez que eu tô indo resgatar esse bicho. Então, vamos lá, né? Talvez tem que trazer ele pra cá, ó. Que seja o lugar dele. Ah, eu não tenho certeza também disso, não. Vamos ver qual é que é. Tá lá ele. Já tô até vendo. Nossa, e ele tá... Bem atolado, pelo visto. Pelo visto, esse cara tá muito atolado. Mas tá cheio de ar perto. Então não... A situação não é tão ruim, não. Cara, eu vou me aproximar mais dali. Passar por dentro d'água não é algo muito fácil, não. É, ó. Cara, eu acho que esse caminhão a gente pode pilotar, hein. Se der pra pilotar o caminhão, nós tamo bem. Vamos exibir tarefa. Aceitar. Iniciar. Entrega o caminhão. A fazenda. Tá. Olha, aqui não tá tão... Atolado do jeito que eu imaginei que estaria. Então nós estamos tranquilos, pelo menos. Dá pra... Redar esse caminhão daqui. Nós vamos puxar de frente. Aí. Tá. Nós vamos puxar esse caminhão de frente. Assim que a gente vai puxar ele. Vamos ligar o motor. Ligou. Olha, ele tá funcionando. Então... Já é uma baita de uma ajuda. Agora, o meu problema é... Eu quero voltar por ali, ó. Porque ali eu sei que a estrada tá boa. Vamos dar mais uma ré aqui. Vamos botar na reduzida. E vamos vir pra cá, ó. E vamos puxar esse caminhão de lado. Ah, tá vindo. Tá vindo. Cara, nós vamos resgatar um caminhão com um jipinho, velho. Ah, veio. Isso. Ó, o caminhão tá vindo. É bom. Vamos lá. Ah, eu tô atolado demais. Eu vou ter que trocar os ganchos aqui. Vamos botar aqui o gancho, ó. E a gente consegue sair do atolado aqui. Aí. E aqui a gente bota nele de novo. E vamos meter e puxar, velho. Vamos meter que a gente tire esse caminhão daqui. A gente, com certeza, a gente consegue tirar esse caminhão daqui. Vamos ver. Vira aqui. Bota lá, ó. E vem. Vem, 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 vem. O caminhão tá se movendo. Isso aí. O jipinho tá tão atolado que o caminhão tá sendo puxado mesmo. Caraca, mano. Tá bom. Vamos fazer de novo a jogadinha, então. Combustível a gente tem. A gente tem um monte de combustível reserva. Tá tranquilo. Caraca, não dá pra botar em lugar algum aqui. Vai botar aqui, então. Vamos puxar pertinho. Dá pra desatolar, meus. Isso. Essa distância deve dar pra colocar ainda lá. Tá. Galera. Senta o pézinho no freio. Puxa aqui, ó. E vem, caminhão. Vem. Caraca, tô desatolando o caminhão com o jipinho. O bicho é brabo. Vambora. Vamos lá, gente. Vamos lá. Isso, isso. Tá vindo. Tá. Veio o limite que deu. Vamos ralar com o jipinho daqui de novo. É, aqui o atoleiro pesou, hein. Eu não ia ter tração mesmo pra puxar o caminhão. Mas o bom que você tá pesado assim. A gente consegue botar nele lá de novo. Não nessa distância. Dá uma resinha. Vamos ter que ajustar direitinho pra fazer isso. Essa distância já pega? Já pega. E vamos lá. Vem, caminhão. Vem, caminhão. Vem, caminhão. Isso. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Ele tá subindo. Ó lá, 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 ó lá. Isso aí. Agora o caminhão tá se mexendo. Quase conseguindo desatolar ele por completo. Ah, tá, tá. Tá se mexendo um pouquinho. A roda da frente tá um pouco travada dele, mas não dá nada. Vambora, tio. Ó, rapaziada. Agora ele tá puxando aqui, ó. Pegou no terreno mais firme. E o caminhão tá sendo puxado mesmo. Vamos dar mais força. Vamos, 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 vamos. Vem, cara. Vem, vem. Vamos puxar assim, então. Pegou no terreno firme lá. Tá aqui o caminhão, tá tomando uma surra. Vai tá vindo. É. Vou ter que me aproximar mais do caminhão aqui pra eu chegar em mais um outro terreno pra eu conseguir puxar de novo. Mas, ó. Caminhão veio. A gente tá quase tirando o caminhão do atoleiro. Quase tirando. Falta pouco. E aqui não tem mais como atolar, porque tem árvore ali na frente, tem árvore aqui pro lado. Então, tamo tranquilo. Aí, ó. Vamos abastecer, porque, né, é abastecer. Beleza. Então, mais um. Uns litrinhos de combustível aí. Vamos grudar no caminhão de novo. E vem, filho. Ó lá, ó. Ó, ó. Ó o caminhão vindo. Olha que coisa mais linda. Tô desatolando o caminhão com o jipinho. Vê se pode. Agora o caminhão veio. Agora o caminhão veio com tudo. Tá de boa. Cara, não me desfaço mais desse jipinho aqui não, hein. O jipinho é firme. Puxou com tudo. Ó só. Ah, não. O jipinho é muito forte. Imagina com o motor melhor. Tá doido. Não vai ter pra bater isso aqui. Vamos botar força aqui, então. Velocidade. É, agora o caminhão tá vindo junto. O caminhão já pegou tração também nesse barro. Ah, galera. Agora a gente termina essa entrega. Mas o jipinho aqui tá numa luta ainda, hein. Ainda tá lutando um pouco. Ué, agora veio. Isso aí. Ah, agora o caminhão chegou numa partidura também. É. Foi. Resgatamos o caminhão. Com o jipinho. Nossa. Foi muito bom. Conseguimos. Realmente conseguimos. Era aqui que era pra colocar, né? Ah, não. É lá na fazenda. Achei que era aqui. Mas é lá na fazenda que tem que levar ele. Pronto, rapaziada. Resgatamos o caminhão. Já era. Perfeito. Mano, o jipinho resgatou dois veículos e um era bem pesado, hein. Ô, bichinho forte. Caramba. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueça. Se inscreva no canal. Deixa o like e as suas notificações. Valeu e até o próximo vídeo.